Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A audiência foi solicitada pela deputada federal Erika Cocay do PT e do Distrito Federal com o objetivo de saber o que vem sendo feito para resolver problemas apontados por trabalhadores da Embrapa. A principal denúncia é a de assédio moral, com dezenas de processos movidos anualmente, casos de afastamentos de cargos e mudanças de função sem explicações. Às vezes nós queremos realizar um trabalho e a gente não pode realizar esse trabalho porque simplesmente o seu superior imediato, a sua chefia não gosta de você. Então a Embrapa é uma empresa de uma relevância para o país, de uma relevância para a humanidade. Ela garante um quarto da segurança alimentar da humanidade. Então práticas individuais, de gestão individuais, que são asseguradas por um sistema que a gente pode chamar de perverso, não podem continuar. Os trabalhadores aproveitaram a presença da Ouvidoria-Geral da União e do Ministério Público do Trabalho para relembrar diversos casos de assédio. Em depoimento emocionado, a doutora e pesquisadora Débora Calheiros, da Embrapa, Mato Grosso do Sul, falou do drama que vive desde 2010, quando fez uma denúncia interna. O governo informou que o decreto vai ser assinado pelo presidente Temer na segunda-feira e a intervenção em Roraima passará a valer a partir da publicação do documento no Diário Oficial da União. A partir daí, o presidente tem até 24 horas para enviar o decreto para ser votado no Congresso Nacional, que pode aceitar ou rejeitar a intervenção. A crise na segurança pública em Roraima levou agentes penitenciários a suspenderem as atividades e policiais civis daquele estado a deflagrarem uma paralisação de 72 horas. Com a intervenção, a atual governadora de Roraima, Sueli Campos, vai ser afastada do cargo. E o novo governador eleito naquele estado, Antônio Denário, vai ser nomeado Interventor Federal. O decreto prevê que a intervenção ocorra até o dia 31 de dezembro. O mês de novembro registrou deflação de 0,21% na comparação com outubro. O número é inferior ao de novembro de 2017. No acumular do ano, a taxa ficou em quase 3,6%. E nos últimos 12 meses, foi pouco mais de 4%. A deflação de novembro foi puxada pelos preços da energia elétrica e dos combustíveis. No primeiro caso, houve queda de cerca de 4% nos preços. Com a mudança da bandeira tarifária, que estava vermelha e passou a ser amarela. Quanto aos combustíveis, houve redução de 2,42%, puxada principalmente pela gasolina. O IPCA analisa nove grupos de produtos e atividades. Cinco tiveram queda nos preços. Habitação, transportes, vestuário, saúde e cuidados pessoais e comunicação. Educação, alimentação e bebidas, artigos de residência e despesas pessoais tiveram alta. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com U Do 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 Dodo !